Satanás, discutir com os irmãos e ver agredindo os pais São essas e muitas coisas que quem é do bem não faz Um homem de bem não faz confusão e vaquejada Não pabula, não discute, não canta, mulher casada Que quem mexe em coisa alheia tá sujeita a uma lapada Não gosta de palhaçada na sua nem noutra aldeia Não é grito semelhante, nem usa que é coisa feia E nem roupa galinha gorda pra ir dormir na cadeia Não bate nem leva peia, mas vive com estrutura Faca que é boa não coloca no cinto nem na cintura Que quem coloca uma faca tá fazendo uma loucura Fazer o mal não procura quem pensa em fazer o bem Na hora de ajudar não procura ficar zen Porque a pessoa boa não faz o mal a ninguém Uma pessoa de bem não bota galo na rinha Não agride o ser humano, mansa igualmente a mainha Não vende como marcola nem mata como mainha Quem é bom não se avizinha com quem vive da maldade É no trabalho que mostra a sua dignidade E os seus defeitos são menos do que sua qualidade Não pratica uma maldade e jamais fere o seu irmão Tendo São Paulo sobrando doa Há quem ter mais precisão Que um homem que nega isso Não vale um taco de pão